De uma hora ou outra, um acidente vem sendo registrado em nossa cidade de São Mateus. Às vezes nas secundárias, às vezes em cima da BR. O certo é que este questionamento acerca de acidente leva em consideração, muitas das vezes, a falta do uso de capacete, a compreensão dos motociclistas para uso legal das vias, seja no momento de não entrar numa contramão, obedecer o sinal de parada dos semáforos, ou também de não estar na contramão, como é o caso deste vídeo que você vê nas imagens. O motociclista, na sua mão, ele estaciona do lado correto e vai em direção até um estabelecimento comercial. Mas antes dele ir lá, ele é surpreendido por um motociclista que vinha na contramão na Avenida Antônio Pereira Aragão, aqui no centro da cidade de São Mateus. Veja só o vejo. Esse vídeo foi gravado por volta de 17h30, desta última quarta-feira no centro da cidade. Chamou a atenção pela ousadia deste motociclista que estava na contramão e ocasionou todo esse acidente. Os dois sofreram algumas escoriações e o tema é bastante discutido pelas redes sociais e também agora para as autoridades. A falta de colaboração, a falta de compreensão e de ajuda dos motociclistas que muitas das vezes andam errado, sem capacete, na contramão, não obedecem e ainda colocam em dúvida ou em xeque a competência do Departamento de Trânsito ou também da Guarda Municipal, que ambos estão diuturnamente nas ruas tentando auxiliar e tentando ajudar aqui de respeito aos acidentes que vêm sendo registrados. Os homens estão na rua pedindo a sua colaboração, mas fatos como esse acabam ocasionando os acidentes e deixando até, de certa forma, o trabalho desses agentes da lei em dúvida, porque eles são bastante questionados a respeito de quando acontecem acidentes, mas que, na verdade, tudo isso poderia ser resolvido se tivesse um pouco mais de sentimento para os motociclistas, tanto também os pedestres, que têm a sua colaboração importante, os ciclistas também têm a sua colaboração e também os motoristas de carros, esses também têm o seu papel fundamental na hora de colaborar com a sinalização, a ordem, o direito, o respeito e o seu dever ao trafegar pelo centro da cidade de São Mateus. Mais um acidente. Graças a Deus, não foi registrado nada grave, além de pequenos danos materiais da moto deste homem, que, segundo as próprias imagens mostram, ele estaria na contramão. E também, escoriações pelo corpo, porque ele ficou bastante ralado. Com imagens de Cici, o Silvio Neto. Voltamos para os estúdios da TV Difusora.